Em nome da gestão Bela Navegante, gostaríamos de agradecer a todas as mulheres que fazem parte desse município. Mulheres batalhadoras, mulheres que são a rima de família, mulheres que são pais e são mães ao mesmo tempo. Dizer que Tucuruí depende muito da união e força da mulher. Que Jesus Cristo abençoe cada uma de vocês, dando paz, saúde e felicidade. Já dizia o Papa João Paulo II que Deus é mais mãe do que pai, porque a simbologia da mulher é uma simbologia que reflete a presença de Deus. Feliz dia das mulheres e que o próprio Cristo abençoe a vida de cada uma de vocês. Feliz dia das mulheres e que o próprio Cristo abençoe a vida de cada uma de vocês. Feliz dia das mulheres e que o próprio Cristo abençoe a vida de cada uma de vocês.